E aí meus assadinhos, meus assadinhas, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo de gameplay. E meu povo, é o seguinte, estamos com um game de luta brasileiro aqui que eu vou mostrar para vocês que o lançamento está sendo agora. Proxy Braver, um jogo simplesmente sensacional. Bora lá! O vento sopra e ouço o destino a me chamar para abatalhar. Um renegado por tantos erros que cometi. Sinto a dor da culpa, mas a me cansa desde pra trás. Pois o melhor da vida me espera. Toda bravura em mim faz minha alma brilhar. O mundo eu vou desbravar. Iluções não vão me impedir. Toda bravura em mim tão forte me tornará. Fico ajudada sem desistir. Por liberdade eu irei lutar até o fim Sensacional, sensacional. Que música top, hein? Deixa a gente no clima para enfrentar esse jogo maravilhoso. Para quem não conhece o game, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender muito. Eu tive o prazer de jogar ele na BGS no ano passado e já fiquei... E foi a maior primeira vista, sabe? Já falei, meu Deus, que jogo é esse? E agora no lançamento, bora lá testar. Vou colocar aqui no modo história. Já começou legal. Como tudo deu tão errado assim... Os desenhos estão muito bonitos. Mas, mesmo assim, eu mereço tudo isso? Eita, pesada na cara. Movimento. Beleza. Estou jogando a versão de PC, tá? Com o controle do Playstation. Vou correr para cá. Boa. Está lembrando do passado dele? Já era do exército? Muito misterioso ainda. Aquela abertura ali me lembrou muito a abertura do Dragon Ball, né? Quem assistiu aí Dragon Ball na TV Globinho? Deixa aqui nos comentários. E aí fez alguma merda aí e foi preso. Nuno. Legal. É necessário dominar os fundamentos básicos para não cairmos em nenhuma armadilha da nossa mente. Concentre-se. Concentre-se. Foque em seus punhos e pés. Saber dosar sua força sobre os seus membros é fundamental para o seu desempenho. Tá bom. Soco. Soco. Soco fraco e soco forte. Chute fraco e chute forte. Boa. Muito bem. Muito bem. Porém, a forma como você se desloca é tão importante quanto a sua força. Sua movimentação e espaçamento são cruciais para melhorar o seu desempenho físico e mental. Boa. Boa. É movimentos básicos, né? Ué, para cá e para cá? Boa. Boa. Agora se solte. Deixe seus sentimentos ruins irem até você e vença a luta. Boa. Tem especial. Tem tudo, tá? Eu joguei, meu... Sabe? É muito legal esse jogo. Muito bacana, ó. Como a gente está numa parte ali de treinamento, provavelmente aqui não tem áudio, não tem música. Desprezo, ó. Caramba, dublagem boa. Caramba, que dublagem boa, cara. Você sabe o valor que eu dou para jogos brasileiros, né? Cara, eu acho que o nosso mercado aqui precisa... É muito talentoso e o pessoal não dá o valor necessário, cara. Olha que jogo de qualidade. Joginho de luta divertido. Mesmo assim, parece que a gente não conseguiu vencer, né? A gente mesmo. Nossa mente. O Nuno do mal. Nuno possuído, ó. Raul. Ó. Ó, Raul. Tem um... Tem um facão ao contrário, né? Desprezo. Desprezo. Gostei do desprezo. 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 Toma desprezo. Boa. Um monte de gente criticando ele. E o passado parece que está perseguindo. Fight. Eita! Boa. Caraca. Tomei o especial. Tomei o especial velho. Não imaginei. Calma, vamos tentar. Reaver essa luta aí, bora lá. Calma. calma, nós agora ainda não aprendi a soltar especial ainda preciso ver os comandos aqui certinho mas vocês já viram, tem muita inspiração é meio que uma mistura de Street Fighter com The King of Fighters então dá pra ver que é e os bonequinhos são pequenininhos, tipo mini craques bem diferente, uma coisa bem diferente mesmo mas eu não sou muito assim da área do jogo de luta mas a precisão dos golpes tá muito boa tá muito boa tá totalmente confuso boa vai libertar a gente? achei e agora? é agora ou nunca mete marcha nossa primeira batalha fugitivo repetindo fugitivo boa tem armas aí de acessórios pra gente pode pegar arma boa deixa eu ver se pode pegar arma acho que não vamos lá soldado calma soldado nosso primeiro cara aí primeiro assim não o segundo né o primeiro foi a gente mesmo a nossa mente calma querida calma tô vendo como eita caraca calma ai droga caramba aumentou a dificuldade um pouquinho agora né mas não deu pra nada não deu pra ele primeiro soldado aqui viu da prisão já vencemos no segundo agora segundo soldado e minha vida continua ali hein mudou ai ai droga caramba e tem a granada reta também peraí pô já vi que a campanha vai ser dificilinho tá se for desse esquema de manter a vida aí o que é legal pro jogo de luta né droga era pra ter pego aqui chute agora ele tá avançando calma boa garoto vamo lá ué voltou pra prisão mas eu ganhei a luta não conseguiu fugir de jeito nenhum que isso mais um soldado caraca velho boa garoto tentei fazer a mesma coisa de novo pegar no contra-ataque ali mas não deu só mais um soquinho calma calma aí também aí garoto tava um soquinho também continua apanhando mano que humilhação hein cara tá doido velho mais um e minha vida tá igual vixi esse daqui é amassado velho não sei se vai não hein calma boa garoto precisão opa ai não ah garoto boa abriu a defesa ali foi onde que eu consegui atacar de boa olha não sei vocês mas eu tô gostando demais hein quero aproveitar pra agradecer também o pessoal do estúdio estera que mandou o game gratuitamente não falei errado né estatera estatera deixei aqui na colinha anotada mandou o game gratuitamente pra gente jogar cara eu acho que a gente vai ter que morrer nessa parte não é possível porque mano já derrotei muito carinha olha esse daqui a vida nem vai tá se lascando se lascou aprendi esse golpe agora eu morri eu acho que a gente tinha que morrer tinha que morrer tinha que morrer mesmo não tinha jeito cara fui até o quarto a vida desse mano aqui não tava indo jeito nenhum apanhei opa virou super saiadinha agora hein possuído olha o louco peito de aço vai que da hora cara você acha que uma arminha vai me deter caramba velho o que ele fez com o cara ah mas não durou muito não hum ainda não sabe controlar a força indonésia indonésia achei que conseguimos escapar né o que o que aconteceu oh mano aí meu professor escapamos do canil tudo deu certo que bom canil o tiro meu peito tá intacto ah tá doendo mas o tiro deveria ter me matado sem sombras de luz e as minhas coisas ficaram na prisão você despertou o ischor Nuno sua pneu pinalma cobriu seu corpo e impediu a bala que legal então acionamos aí o superset pneu uma isso quase é uma armadura e meus machucados antes disso não estão doendo tanto assim que legal é normal que as pessoas com o chão despertado regenerem mais rápido mas aparentemente o tipo do seu poder ainda é muito estável e se manifestará em diversas áreas tá não tem muito não tenho muito controle ainda né sobre o meu poder é aquela velha história do jovem guerreiro opa chegou a doida ele acordou e aí como você está tô bem querida melhor agora que você trouxe comida pra nós migmei responsável por fazer por fazer com que você meu plano pra te resgatar ela que ajudou então tá bom estou ansiosa pra trabalharmos juntos legal trabalhar ei no que você está estão me metendo eu quero ir pra casa e cadê minhas coisas toma aí suas coisas tudo aí ó tudo ao seu tempo sei que muita informação de uma vez já providenciamos uma passagem de avião para Portugal mas antes nos escute um pouco tudo bem tá bom tá tô escutando vamos treinar mais alguma coisa pra controlar esse poder todo não dá um poder todo pra um ser humano assim né eu gostei do personagem principal cara gostei vamos conversar ela vai me ajudar no treinamento precisa né aquela força bacaninha aprendendo na prática bora isso aí sem tutorial na prática direto ó tá agora a gente vai participar pra parte do poder o ícone que indica o seu elemento está ao lado da sua barra especial chamamos ele de barra elemental olha o meu elemento é um dragão minha disciplina e treino e tradição do estilo servem como canalizadores e calminha calminha fia já fica assustei aqui isso não é meio vago a alma de cada pessoa é única é normal que os aspectos abstratos possuam ser a sua fonte de poder ou representar ou representar a maneira de usá-los qual você acha que é o seu o que senti quando despertou o choro o que eu senti não foi legal iiii provavelmente seu choro vindo dos seus sentidos negativos domar isso vai ser difícil na verdade nunca é uma tarefa fácil mas sua performance está conectada a sua evolução emocional boa opa é fogo as vezes sai as vezes não que esquisito não consigo nem sentir ou visualizar o que pode definir esse elemento é como se tudo estivesse cinza cara essa história é muito legal é tá conectando muito bem com o jogo um jogo de luta né as vezes sai as vezes não sai o poder eu pelo menos no controle só assim não tem jeito tá chega de papo mesmo sem poderzinho eu consigo mostrar que não sou fraco como vocês pensam não estamos treinando para provar quem é quem é o mais forte e pra que aprender sobre o choque eita 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 calma não foi o que ia começar calma vamos mesmo sem poderzinho ver se a gente consegue caramba nossa mano a mulher é brava demais caraca velho calma calminha 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 caramba a mulher não parou de bater tá eu vi que aumentou um pouquinho aumentou até 50% apertar tá para quebrar o ataque dela beleza soco forte chute forte então se ele peraí esse é o forte eu só vi o soco peraí que eu tô esses dois calma 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 mano a mulher não para olha não para velho conseguiu um pera boa conseguiu outro calma 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 boa também é possível fazer isso enquanto você está recebendo dano mas vai custar 5% da sua barra entendi e com um cauterizado e não tá bom Boa Isso é interessante Nem fiquei espantado com seus poderes Nem fiquei Já tinha visto Já tinha visto Tinha visto várias pessoas Usando esses poderzinhos Dá pra perceber Que a campanha é bem focada Não é aquela campanha simples Que a gente vê em muito jogo Por exemplo, Street Fighter 6 Que eu joguei Cara, tinha uma campanha Muito superficial Tinha mais coisas em volta do jogo Mas não tinha uma campanha Igual essa daqui não, tá? Essa campanha aqui Tá fazendo muito mais sentido Coisa legal Vamos lá Com esse outro personagem agora E ainda, ó Já tem quase uns 20 minutos de vídeo E a gente ainda não foi liberado 100% tudo, tá? Da gameplay Acho que agora sim, né? A partir de agora Eu já aprendi o poderzinho aí Qual que é o esquema Está liberando aos poucos Ele possuída ali é top, hein? Top Ixi Pegar aquelas relíquias lá Para usar como catalisadores Tá As relíquias aumentam o poder, né? Então isso aí eu já entendi Não sou tudo isso? Você é o cara, meu amigo Agora é sua chance É isso aí Olha lá Despertou Estava esperando com essa brecha, né? Cara, e bastante diálogo legal Eita Pensou que era só em situação extrema Não, mas o chefe está provo... O chefe não O mestre está provocando ele, mano Ele precisa soltar o poder aí Para te despertar Ahn Eita O mano é do mal, então? Eu só estava usando a gente Só queria despertar o meu Meu poderzinho Igual ele diz Caramba Que maluco Ficou uma situação meio constrangedora, né? Claro que ele ficou bravo Não está bem Estou bem nada O que você quer? Paz? Tranquilidade Ela sabe como que é Ter a vida ferrada, né? É provável Provável que seja culpado, sim Se está arrependido, está tudo bem Fica tranquilo Fala, fia O que você quer falar? Esmagar o rosto do Hector No asfalto E fazer ele sofrer Toda a dor que eu senti Caramba Está bravo, hein? Não quer ver a cara de ninguém Só quer sumir para sempre E ponto final Ah, ela também tem Então é legal Tá bom Não vou sair falando para ninguém Não Mas também tem o poderzinho É que tem o poderzinho de você lá na luta E tem o poder de você transformar Igual ele se transforma lá na prisão, né? Que é o E-Shore E-Shore Não pode dar bobeira de jeito nenhum Claro que é importante A mãe dele que deu a jaqueta Então Olha aí o Steam Deck Olha aí Ela também tem coisa especial Para mim também O computador O Play 5 São Coisas especiais Que eu tenho Pegue uma carona Ajuda aí É verdade Não dá para confiar nele não Quer deixar ele na casa dele Eles estão acompanhando ele No largar humano Será que vai ter imprevistos? Tá bom Fica lá na pracinha Sem pressa Algo leve Franguinha é bom Franguinha é leve Nun Eu achei meio estranho Eles ficarem muito em cima Aí do Nuno, hein? Sei não Eles dão um Ixi Ele não foi falar com os pais não? Ih, mano Ixi Pensei que ele ia falar Tem alguma coisa aí Entre ele e os pais Então A gente ainda não sabe O que é Descobrir em breve Em breve Eita Os mafiosos Olha o poderoso chefão aí Na cidade Ah, tá Então ele não era do exército não Ele era do crime aí Esse mano Colocou ele no crime Era um criminoso Que criminoso Hum, tem um ringue legal aí Olha lá o ringue legal Boa luta Já cheguei, ó Cadê o coyote? E arre doidão, tá maluco? Nossa, já tomou um Fala, mano Quer saber cadê o coyote? Boa Bora pra luta Eita Eita Dois caras agora, mano Caraca, velho Não, dois caras é demais, né? Calminha, calminha Calminha aí Oh, não dá pra defender os dois lados É um, é um, outro Calminha Olha isso Covarde, hein? Boa E agora? Eita Vai soltar os barrilos? Ixi, mano Ai, caramba Ixi Ah, tem que dar o... Entendi Boa Boa Opa Droga Boa Boa Garoto Ixi Ah, levanta Aquele Atendi Droga Boa Difícil ali Eita Mais esses, cara Dois Caramba os golpes ali, é muito difícil, ó apareceu um outro ali, acho que aquele a gente traz, ele vai jogando as armas, tem que ter opção de pegar arma né, ou jogar arma só para os caras, ah não, ele joga arma só para, fazer ficar ligeiro para não pegar só, caramba, tem isso hein, tem isso hein, tá, é um joguinho de luta difícil tá, não é simplesinho assim não, cara, não é simplesinho assim não, bem complicadinho, mas gostei da dificuldade, a gente tá precisando tá, de um joguinho de luta com uma dificuldade assim mais elevadinha, mas eles vão notar que o mano não tá aí, tá se envolvido lá no crime, crimezinho, e aí e aí e aí ela vai atrás, já vi que ela tá gostando, eita, mano some, já vi que ela tá gostando dele hein, achou coiote, o José, ainda controla esse buraco, toma José, se lascou hein, se lascou hein, se lascou, legal, ó, graças a que ela já foi no lugar certinho né, não foi o que eles combinaram, e a polícia tá vindo, e aí e aí e aí e aí E aí E aí e ao Lobo aí agora ele tá com a roupa dele hein E aí E aí E aí E aí tá o Lobo é sinistro em pessoal 1 pessoa 2 eu sabia que o Lobo é sinistro ao poder ou barulho do poder dele ali E aí o estômago e o mestre não faz a mesma coisa quando tá com fome também que de vocês também né E aí o sanduíche de flango dá para pedir comida isso que eu ia falar não sei se é de graça não viu às vezes tem uns voos curtos aí que você precisa pagar Escócia chegamos tá gente é o seguinte chegamos aqui na Escócia o vídeo já tá um pouquinho estendido eu vou encerrar por aqui mas esse foi o início de de gameplay da campanha de pocket bravo e tal jogo brasileiro de luta muito bom gostei se vocês gostaram também deixa aqui nos comentários para a gente continuar a jogando esse game sensacional certo muito obrigado pelo carinho atenção então vocês um beijo no coração e valeu até a próxima